Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui no canal Segredos da Parcelaria Que de segredos não tem nada, nada, nada É muito simples para você que está vindo a primeira vez no canal Você que já é nosso seguidor, nosso membro e VIP Seja bem-vindo de novo Hoje o conteúdo vai ser sobre preparo de frango Então para você que nunca cozinhou, que você nunca fritou um ovo Não precisa ser profissional, não precisa fazer um curso de culinária Nada Então é só uma força de vontade e pronto Você consegue fazer, consegue tranquilamente fazer a parte de cozinhamento Carne e frango E hoje eu vou estar fazendo frango e mostrando para vocês como é fácil Muito fácil, eu mesmo só cozinhava em casa mesmo Quando eu era solteiro e tal, depois que casei e fui morar junto Comecei a fazer tranquilamente Então para você que nunca fez e acha que isso é um paradigma Que você não vai conseguir fazer, não vai conseguir cozinhar tranquilamente Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui O que eu tenho aqui em mãos Hoje Então Aqui está a nossa tábua de vidro Com certeza aí Se tiver de vidro pode ser de plástico também Só chegar um pouquinho na frente aqui Deixar bem nítido para vocês verem Aqui Tá, beleza Aqui está Peito de frango Já lavei Só não limpei ele ainda Mas já lavei Ele Isso aqui é o peito de frango Né Que você encontra em qualquer lugar do supermercado Atacados Então Qualquer lugar você encontra Isso aqui Açougues É o caso de frango Enfim Eu uso peito de frango sem osso Né Às vezes eu uso com osso Quando eu não acho Um Eu não acho O peito de frango sem osso Eu uso com osso Com osso Ele é mais Assim Mas dependendo da correria e tal A única coisa diferente dele É que você tem que ficar tirando osso Né Então Pode enrolar mais um pouco O trabalho Né Você fazendo ele aí Demora um pouco Mas nada que Te impeça de fazer o frango Então A única diferença entre o Peito sem osso E com osso É o osso Então Maravilha E também O que eu também percebi No peito com osso Você paga mais barato Né Isso é óbvio Mas Ele vem congelado Depois que você descongela ele O osso dá muito peso Né Então Você acaba não tirando muito É Muita carne Então Eu particularmente Indico que você compre O peito de frango Sem osso Beleza Então Ele vem congelado ali Beleza Você perde um pouco no congelamento Depois que ele descongela Mas Depois que ele descongela Aqui pra vocês Vê Ele já tem bastante Bastante peito Beleza Então é isso aí pessoal É Aqui tem 1,9 kg Né De frango Já fui Já pesei Então É Com certeza Depois que eu cozinhar Ele vai Vou dar uma limpada aqui Mas essa marca Que eu peguei de peito de frango Ela não tem muita gordura Né Muitas As partes a mais Aqui que a gente não usa Né Que essas sobrinhas aqui Essas sobras e tal Eu vou tirar Pra vocês aqui Como é que eu vou mostrar Minha limpeza Então aqui tem 1,9 kg Depois que eu tá limpando Eu vou perder um pouquinho De grama Depois que a gente Já cozinhar Vai perder um pouquinho Também Mas esse é normal Tá joia E quando você for preparar Seu frango Se caso Você quiser fazer Ele pra ele não ficar Com cheiro De pintinho Né Que é aquele Pintinho de grande Aquele Aquele frango Que você come Tá um cheiro estranho Né Que você sente Não tem aquele cheiro legal Então pra você Evitar esse problema Esse cheiro de pintinho Você pode jogar um limão Deixar ele descansando Ou jogar um vinagre Aí fica o seu critério Tá bom Então é isso aí pessoal É Vamos lá Vamos dar uma limpada aqui Como eu já disse No começo Esse frango Ele já tá Essa marca Ele já é Não vem tanta gordura Né Mas Ainda tem um pouquinho Vou tá tirando E uma coisa que eu indico Pra vocês É ter uma faca decente Aqui em casa A gente tá sem a faca decente Essa faca Ela é nova Então eu tô cortando ela bem Mas Logo logo A gente vai ter uma Uma faca de açougueiro Legitima Profissional É isso aí Passar perrengue Então tá aqui Pente frango Lindo Bonito Cheiroso Encher de pintinho Tá jóia Não tá cheirando pintinho Muito bom Maravilha Então tá aqui gente Ó Como eu já disse Ele tá bem limpo Então É muito pouca coisa Então Aqui pra você ver Que eu tiro Tira essas Essas pelinhas aqui Ó Vou tirando ela Deixar o frango Limpinho Né Algumas sobras Tem pessoas que deixam Eu já tiro Já tiro a sobra Então vocês vão ver Que E tem um pouquinho ainda Então eu tiro Só que tem marca Que vem assim De 100% Do peito De frango 50% Metade É É gordurinha Então Você acaba perdendo muito Né Porque você vai Tem que limpar Né Então ele aqui Já tá limpo Já tá bem Essa marca É show de bola Então Tá maravilha E Depois você vai Limpando Você limpa Ó pra você ver Que maravilha Já não tem Muita sujeira Tem só uma ou outra Mas eu Tô limpadinha Rápida Não tem nada Demais Então eu já separo Aqui Aqui também não Do que a limpada Tá excelente Essa marca É boa Muito pouca coisa Pra limpar Só tô tirando Aqui Um a mais Mesmo Que possivelmente Possa ter No peito O pessoal pediu Muito esse vídeo Né Tava esperando Aí como é que Eu faço Aqui meu Meu frango Tempinho Aqui Vocês podem ver Que ele tá bem Fresquinho Então É muito bom Quando tá fresquinho Você já faz Então tá aqui Tira um pouquinho Que isso aqui Tem um pouquinho Algumas pessoas Que foram ver Esse vídeo Vão ver Que eu tô curtindo Com a faca Não é possível Pasteleiro Aí não tem Uma faca decente É Não temos A gente usa O que tem em casa Isso que eu ensino Você A gente É usar O que você tem Em casa Se você vai ralar Eu não sei Mas usa O que você tem Em casa Às vezes Eu parto No meio Aqui Tava vendo Aqui Pra poder Ter mais espaço Na paleta de pressão Porque vai ser Bastante Falando Que eu vou Colocar E minha panela Não é tão grande Então Dou uma limpada Aqui Tá limpinho Dá dividida Nela aqui Pra poder Ter espaço Pra caber Mais Maravilha Então Está limpo O peso de frango Como vocês Conseguiram ver É muito tranquilo Nessa parte Eu sempre deixo Um dia antes No caso Cabo O expediente Ontem Um dia antes Cabo O expediente De noite Eu já coloco O frango Pra descongelar Pra que no outro dia Eu fique tranquilo E Cozinhe rápido Se você deixar Pra congelar No mesmo Descongelar No mesmo dia Que você for usar Com certeza Ele vai descongelar Totalmente E você vai ter que Cozinhar mais Então você vai ter que Gastar mais gás Então eu já deixo Ele descongelando Tranquilamente Um dia pro outro Que com certeza A gente está no calor Então vai descongelar Rápido E não vai estragar Eu já descongelo E logo Pela manhã Ele já cozinha Ele Se caso precisar Então tá aqui O peito de frango Tá pronto Vou colocar Ele na panela De pressão Agora Vou preparar Ele Pro cozinhamento Bom Eu gosto Do peito de frango Bem molinho Bem molinho Mesmo Não gosto Daquele Peito Daquele frango Mais Mastiga Mastiga Não mastiga Nada Fica parecendo Um chiclete Então eu cozinho Ele bem Pra ele ficar Bem soltinho Porque depois Eu vou mostrar Pra vocês Como é Que eu Eu desfio ele Então eu gosto De ele bem soltinho Bem cozinhadinho Pra não ter Esse risco Beleza Então eu vou pegar Aqui Então tá aqui A panela de pressão Ela não é tão grande Mas a gente consegue Fazer bastante coisa Nela aqui Eu tenho umas Três panela de pressão Só pra fazer as coisas Então Eu indico Que vocês passem Um pouquinho Um pouquinho acima Da quantidade De frango Você colocou Todo frango Aqui Passe um pouquinho A mais De água Pra não Na hora que estiver Cozinhando Não ficar Vazando Da panela Dando trabalho Você tem que tirar Tem que tirar A água E tal Então tudo isso Demanda tempo Então deixa eu dar Uma cortadinha aqui Que eu esqueci De cortar esse Assim Colocar na panela Então o cozinhamento Eu deixo De 30 De 20 a 40 minutos Ou até mais um pouquinho Caso você Esqueceu De marcar A hora E você Vai perto Da panela Tenta sentir O cheiro O cheiro Ele vai mostrar Pra você Se já está Na hora De tirar Do fogo Ou não Já cheirando Frango Às vezes Eu coloco Um pouquinho De vinagre Pra cozinhar Pra não Ficar Aquele cheiro De pintinho De agradável Vou deixar Antes E na pia Quando eu lavo Eu jogo Um pouquinho De vinagre Na pia Também Pra não Ficar Aquele Mosquitos Rodeando Aqui Na cozinha Então Tá Tá no jeito Aqui o frango Então vocês viram Aqui Que ele Não Atrapassou A panela Inteira Então Vou Um pouquinho Acima De água Aqui Um pouquinho Mais acima Um pouquinho Mais pra baixo E vou deixar Cozinhando Por 40 minutos Beleza 40 minutos Deixar bem Soltinho E depois Eu vou mostrar Com vocês Como é Que eu vou Desfiar Esse frango Né Vou deixar Ele aí Do jeito Que a gente Vai temperar Ele Porque eu cozinho Depois eu tiro Ele da panela E cozinho E cozinho Tiro da panela Depois eu tempero Ele Com temperinho Que a gente Tem em casa Então tudo Que a gente Tem em casa A gente vai Conseguir fazer Um bom Frango E com certeza O seu cliente Vai gostar Do seu frango Beleza Pessoal Então tá aqui A água Já tá aqui No frango Vamos colocar Ele aqui Eu Fiz meio Contrário Hoje Eu gosto De colocar A panela Com água E deixar Esquentando Pra já Ganhar tempo Mas como Eu tô mostrando Pra vocês Como é Que eu faço Então Eu deixei Por último Pra ligar Eu vou ligar E vou colocar A tampa E vou deixar Por 40 minutos Então vamos lá Vamos ligar Aqui Então é isso aí Agora eu vou tampar Aqui a panela De pressão Então é isso aí Agora a gente Vai tampar Vamos tampar Vamos tampar A panela Agora E vamos Deixar ela Prozinhando aqui Por 40 minutos Beleza Desculpa Tá repetindo Aí Mas sempre De frisar As coisas Então Dou uma ajeitada Aqui Tá pronto Vamos deixar Aqui Então é isso aí Pessoal Muito tranquilo Né Nessa parte Acho que Não tem segredo Nenhum segredo Então você chega E faz Tranquilamente Eu tô pagando Aqui no P de Franco Pagando 10 reais O quilo Né Já paguei Mais barato Né Mas por conta De vários fatores Tá 10 reais O quilo Né Cheguei a pagar 7 reais O quilo Então É isso A gente vive Então pra você Que tá começando Agora Pegou Dez A 11 12 Não sei Você Faz O custo Encima Disso Tranquilo Então é isso aí Pessoal Daqui a pouco A gente vai voltar Pra mostrar pra vocês Como é que Qual tempero Coloca É a mesma É a mesma pegada Da carne Que não fiz O vídeo Lá Quem viu É o mesmo Tempero Então eu uso Temperos Caseiros Na minha casa Uso pouco Não uso muito Tempero Artificial Na carne Mas no frango Um pouquinho Mais Pra dar um gosto Tá mais De frango Deixar um Um pouco Um frango Meio De carpia Fica muito Bom Pessoal Gosto De mais Do frango Até porque O que a gente mais vende Aqui depois Do de pizza É pasta De frango Muito saído Sai muito 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 pedido Então é isso aí Pessoal Daqui a pouco A gente volta Bom pessoal Estamos de volta Aqui Mais uma vez Pra gente Ir pra segunda Parte do frango Que é Desfiar ele Vou mostrar pra vocês Como é que eu desfio Com certeza Vocês já viram Na internet A internet é uma Ferramenta tremenda Pra quem sabe usar Pra quem sabe usar Realmente Com certeza Vocês já viram isso Mas pra quem não viu Ainda Vai ver agora Vou pegar pra vocês Aqui Então tá aqui Ó Frango aqui Deixa eu baixar Um pouquinho aqui Então tá aqui Lembra que eu falei Pra vocês Que não pode encher Muita panela Olha pra vocês Vem aqui Eu não encher Eu não encher muito De água E mesmo assim Vazou Esse aqui é frango Não é sujeira Não tá De não lavar Não Aqui é tudo frango Beleza Então o frango Já tá cozinhado Aqui Já deixei ele aí O tempo necessário Que eu falei Que é de 20 a 40 minutos Se você quiser deixar Mais não tem problema Beleza Pode ficar tranquilo Agora a gente vai desfiar Lucas Você vai colocar onde Esse frango pra desfiar Então eu vou colocar Na panela mesmo Eu já tirei a água Beleza Já tirei a água Dessa panela E agora eu vou Sacudir É Eu vou Sacudir essa panela E Eu vou desfiar ela O que eu gosto de fazer Eu gosto de fazer Esse aqui Vou colocar aqui Pra vocês verem Já como eu falo Pra vocês aqui Eu gosto de dar uma Descochar ela aqui Um pouquinho Pra ficar melhor Então eu vou Aí ó Não precisa de muita força Não Se eu gosto de cozinhar Bem Por quê? Não precisa de muita força Aqui ó Sacudindo Assim pra baixo Pro lado Pro outro Assim pra baixo Pro lado Pro outro Sacudindo Vira e inverte Deixa ele bem Então pessoal Voltamos aqui de novo Peguei Uma forma Que eu tô sem O vasilhame Aqui pra usar Então Peguei aqui uma forma Vamos mostrar pra vocês Como é que ficou Depois que eu Sacudi Então vou sacudir Mais um pouquinho Aqui Eu sei que cozinhei bastante Tá bem molinho Mas eu quero mostrar pra vocês Agora você que não Cozinhar bastante O frango Né E na hora que for desfiar Fazer essa Essa dica aqui Essa pegada Pode ser que ele não Desfie tanto E fica mais grosso O frango Então ainda vai ficar Mais ruim de mastigar Mais ruim e tal Mas isso aí Também não Interfere nada Mas só na questão Que pode não render Muito também Porque vai ficar Tudo junto Não vai render Então vamos abrir aqui Na limpada aqui É caro Não pode ficar desperdiçando Não vai dar Então tá aqui ó, vocês podem ver, vocês viram que eu dei uma amassadinha aqui, porque tem alguns que na hora que você tá sacudindo, eles não pegam ali ó, não conseguem pegar a força ali, ele não desfia, mas fora isso, tá tudo aqui, agora como é que vocês veem ó, como é que fica soltinho, tá um pouco quente aqui né, então por isso que eu não tô pegando muito, mas ó pra você ver, olha como é que fica soltinho, beleza? Então, o frango tá aqui, vamos partir agora para temperar né, mas antes de temperar, eu já preparei aqui o meu tempero, vou mostrar pra vocês qual tempero que eu uso e é sucesso aqui, o pessoal gosta muito, muito pouca gente reclama do frango, não pelo sabor, mas pela cor dele, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, porque o meu frango ele não faço, ele coloca uma cor, ele coloca um colorau né, pra dar uma cor pra ele não ficar apático, eu coloco uma coisinha a mais nele aqui pra ele dar um gás. Então tá aqui o frango, deixa eu colocar aqui no fogão, meu fogão industrial ali, maravilha. Então, vou mostrar pra vocês aqui primeiramente, o tempero que eu uso aqui, esse é a base de todos os temperos que eu uso né, tomate e o alho, já estão misturados aqui, tomate e o alho, aqui tem uma cebola pequena né, então, uma cebola pequena e quatro dentes, quatro a cinco dentes de alho que tem aqui, cinco dentes de alho. Bom, é, que nem eu falei pra vocês no começo né, era 1,9 kg de frango, então eu já limpei, com certeza caiu um pouquinho a gramatura, depois do cozinhamento também diminuiu um pouco a gramatura. É, vou tá mostrando pra vocês, então, depois, eu não mostrei aqui, mas eu já, na pesada ali, tá com 1,8 kg, quase que 1,7 kg, então, perde um pouco aí né, quase 200 gramas. Então vamos lá, tá aqui, o alho né, o alho e a cebola, uma cebola pequena, picadinha, cinco dentes de alho, um óleo né, pra gente poder fritar aqui, é, a cebola e o alho, tá aqui, vou colocar no canto aqui. O sal, o sal, coloco também, aqui, colorau, um colorau que eu uso, né, tem um cheiro muito bom, colorau. E, pra dar ainda mais uma realçada, na, no sabor, eu coloco um tempero de galinha, caldo de galinha, beleza pessoal? Então, é isso aqui que eu uso pra gente dar aquele gás, no recheio de frango, né, pra ficar aquele gostinho caipira, aquele gostinho gostoso. Muito bom, então, vou aqui deixar separadinho, vamos, então tá aqui, tá por etapas, primeiro o óleo né, cebola, alho, sal, tempero, colorau, beleza? Colorau, não coloque muito, pra não ficar aquele, aquele frango vermelho, sangue, eu deixo ele só pra dar uma cor, pra não ficar apático. Mas também é a critério de vocês aí, se coloca colorau ou não, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui, não tem nada profissional, né, tudo aqui é, é tudo aqui que a gente encontra em casa, algumas coisas a gente compra, mas nada profissional. Então, é muito tranquilo tá fazendo isso aqui. Então, pra você que não tem experiência, novamente tô falando, gosto muito de frisar algumas coisas. Então, pra você que não tem experiência, fica tranquilo, que a gente, o que você tem em casa, você consegue tá fazendo. Aqui eu tenho fogão industrial, porque eu já comprei e tal, é, demanda pediu que eu comprasse o fogão industrial, então eu comprei. Fora isso, tudo que a gente tem é de casa, tá bom? Então, vamos pra parte interessante, que é a hora de preparar o frango. Vamos lá, tamo de volta aqui, vamos temperar o frango, né, vamos lá então. Então, como já liguei aqui, a panela tá aqui, já no jeito. Maravilha, vamos aqui colocar um pouco de óleo, né. Vamos deixar um pouco o óleo esquentar aqui, pra gente poder colocar o alho e a cebola pra fritar um pouco, né. Tem que fritar um pouquinho, pra soltar um pouquinho do gosto, né. Então, vamos lá. Como o fogão industrial, ele pega mais rápido, esquenta mais rápido, né, então eu não esperei muito. Então, é isso aí, pessoal, ó, não pode dar bobeira com o fogão industrial, porque ele é alto, ele precisa, não pode dar bobeira. Deixar dar uma, quase uma dourada. Sempre mexendo. Pra não grudar, pra não queimar. Aqui já tá num ponto bom pra colocar, porque até eu colocar ele já vai dourar mais um pouco, então. Como tá quente, não tem como colocar, colocar a mão direto, né. A gente coloca aqui, bateu um vento aqui, mas nada que atrapalhe. Não vou colocar tudo pra não queimar embaixo, né, então vou mexer um pouquinho. Colocar uma jarra de água, aí fica a seu critério a água, tá. Coloquei um pouco aqui pra não queimar, pra não grudar também. Colocar uma jarra de água, tá. raspa bem aqui pelo barulho coloco mais água e pronto, depois vou só temperando então estamos aqui mexendo, já colocamos aqui água eu deixo um pouco mais de água para não grudar, porque as vezes eu estou fazendo outras coisas aí eu deixo aqui e mexo, volto e mexo de novo, agora vamos com os tempinhos sal, sal, coloco sal aqui coloco meia colher de sopa de sal, mas não quer dizer que é só isso que eu vou colocar, posso colocar um pouco mais se eu achar que não pegou ainda caldo de galinha eu coloco coloco duas colheres de sopa umas colheres de sopa uma duas colorau né coloco uma colher, colher rasa e vamos mexer que parece que é uma sopa que tem aqui né, um ensopado né, um caldo, mas por conta de ter mais água e aqui eu deixo o frango mais bolhadinho meu né, pessoal gosto de frango mais molhadinho né, não gosto muito daquele frango seco, então a gente dá mais uma molhadinha agora mexer e esperar e secando, você pode estar fazendo outras coisas também, mas aí já sempre tá ligado aqui vem, mexe de novo, pra não grudar sempre deixar no fogo baixo como é que tá no fogão industrial, o baixo dele é o alto no fogão normal, então a gente fica mais joelho ainda, entendeu? então tá aqui então é isso aí, continua mexendo, você viu que já tá dando a cor, formando aqui a cor dele então a gente vai mexendo aqui sempre de olho e não tem segredo né então tá aqui desde ele cozinhando até ir secando, então eu não deixo que seque muito né, muito, muito né até grudar, não, eu deixo um pouquinho de água é simples, mas pra não grudar mesmo, eu deixo um pouquinho de água pra não correr esse risco então deixo aqui e vou, faço, nossa, faço várias coisas né ele tá aqui aí eu pego vou fazer outras coisas faço a carne junto, faço molho branco que rola molho branco pra quem viu aí pra quem não viu também corre lá confere aí nosso canal que tem muita coisa boa pra quem tá começando então a gente já fazendo várias coisas aí é junto com o frango né então não é só o frango a gente não fica aqui paralisado não a gente já faz outras coisas tem que rolar outra tem que fazer ralar um presunto ralar um queijo então a gente já faz tudo e no começo pra quando a gente começa parece que é muita coisa nossa muita coisa nossa não é possível será que eu vou mexer com pastel mesmo mas depois você vai vendo é tranquilo você acaba acostumando com a rotina né a rotina ela é bem cansativo né bem intensa você tem que tá todo dia vem fazendo até você criar um um padrão tal você conseguir criar uma equipe que faça pra você né então mas isso aí já não vai ser no começo né então vai ser um 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 pouco mais a frente né então é bem cansativo é bem vive muito esse negócio mas é muito bom no final é gratificante é isso então pra você que tá começando agora né que tá chegando no canal novo aí não se esqueça de se inscrever também no canal curtir os nossos vídeos que é muito importante né com certeza suas curtidas nos move né youtube vê que você tá gostando aí do do conteúdo a gente cria mais conteúdo também pra você curtir né a gente entende que vai que o conteúdo tá mais ou menos né tá mais ou menos então a gente continua aí é isso aí daqui a pouco a gente vai vou mostrar pra vocês aí o final de como que ficou o frango né onde eu coloco como é que como é que ficou né que nem eu falei o frango aqui da meu frango aqui da passadaria ele é mais molhadinho né mais molhadinho e tal mas você também pode fazer um frango mais sequinho coloca é só você colocar menos água né um pouquinho menos água mas você fica ali de olho conferindo sempre e tá tudo ok beleza então vamos continuar conferindo aqui daqui a pouco a gente volta bom pessoal estamos aqui de novo com o frango aqui pra vocês como é que ficou ele não fica ele frango seco né é aquele frango molhadinho né que eu sempre faço aqui o frango molhadinho é isso aqui ó prontinho cheirosinho como ainda né a gente não tem um celular que dá pra outra pessoa sentir o cheiro mas aqui já tá pronto ó franguinho nosso bem temperadinho é isso aí pessoal deixa eu tampar aqui como vocês viram não é difícil fazer o pastel né não é difícil tá fazendo pastel não né é um recheio de frango como vocês viram não é difícil tá fazendo um recheio de frango é muito tranquilo você viu que eu tive umas mudanças de cenário é porque eu comecei fazendo dentro da minha cozinha e depois eu fiz aqui onde a gente faz o pastel então é muito tranquilo tudo que você tem em casa você consegue fazer não precisa de fogão industrial nada não precisa de nada profissional precisa só que você tenha aquela aquele pingo de vontade pronto o resto vem com vem com o tempo né com o trabalho beleza pessoal então agradeço muito pessoal que estão curtindo esse vídeo né vendo aqui esse vídeo espero que eu tenha ajudado vocês em mais um vídeo né isso que eu que eu mais espero é ajudar vocês o resto a gente vai atrás né então se eu ajudei eu ajudei vocês tá ótimo e não se esqueça de deixar seu like né deixar seu comentário pra ver se faltou alguma coisa o que vocês acharam é isso aí então fiquem com Deus e até a próxima a próxima